Gostou, novinha? Gostei. Marquinhos, monstro. Química, Marquinhos, a prova da manhã. Bora, Marquinhos. A prova, véi! É isso aqui assim, é, véi? Pô, véi, isso aqui eu também não sei não. Para de olhar pra mano João, talvez ele saiba. Fala, mano Marquinhos. E aí, João? Caramba, não tô conseguindo decorar a tabela não. A prova é amanhã, véi. Tá conseguindo decorar a tabela? Relaxa, vem comigo. Eu vou te dizer, tenho um lítio, tenho sorteo. Praça é nóis aí, ainda tem mais três parceiros que eu não posso me esquecer Eu rompi do César e do Francio, é fácil de aprender Na família 2A, eu vou divulgar Magnésio, calça, estronça, o par e rádio é nóis que está Eu não posso me esquecer, desse comédia um e o meu parceiro Pega a dor, 10 novinha, família 6A Tem um sal, cor, gente, oxigênio, pão e selênio E ainda tem dois elementos que eu sei que não rima Eu não posso fazer nada, assim dá falta 7A O Ocloro, o Bromiodor, é nóis que está Ainda tem mais um elemento que eu sei que está no papo É fácil de lembrar, o nome dele é a estátua E por fim tem a Elite, eles são os gases novos Esses gases invocados, só usa o nome Alacoste São eles o Hélio, o Neone, o Arrônio, o Intone e o Xerone DJ Marquinhos, sacudindo geral Oi, vem que vem estudar ela, vem que vem estudar ela Vem com o MC Johnzinho na decora da tabela Oi, vem que vem estudar ela, vem que vem estudar ela Vem com o DJ Marquinhos na decora da tabela Oi, galera, eu sou o DJ Marquinhos E eu que me movia Pra galera aqui do Twitter que gostou do vídeo Essa aqui é a nossa hashtag, é a nossa tabela E nos sigam no Twitter Arroba aí no Arco Figueira Arroba aí no Arbelo Ponto Arroba aí no Arbelo Fete Valeu! É isso aí, é noite inteira aí na área.